Música Meu nome é Júlia Maria Túbel, eu sou sócia do clube há 36 anos. Aqui no clube tive vários momentos especiais, meus filhos fizeram parte das equipes de natação, de futebol do clube. Hoje eu frequento o clube com minhas netas, então eu trago para as aulas, faço a tarde no clube, a gente almoça as terças e quintas e muitas vezes nos finais de semana também. Por tudo que eu e minha família já vivemos aqui no clube, eu digo que ser paineiras é ter qualidade de vida. Música